O líder do PCC, Marco Williams Herbas Camacho, é o Marcola. Aquele que tem quase o mesmo tempo de penas que Sérgio Cabral, perdeu entre 15 e 20 quilos desde que foi transferido de São Paulo para o Sistema Penitenciário Federal em fevereiro do ano passado. Ele passou pela prisão de Porto Velho, em Rondônia, e está desde março do ano passado em Brasília. Junto a outros presos da cúpula do PCC, ele reclama da qualidade e da quantidade das refeições servidas na prisão. Não, é brincadeira, né? É brincadeira. Brincadeira pelo seguinte. Diga, vai em frente. Pode comentar que ele já continuou. Vai em frente, vai em frente. Não, tem mais. Sob reclamações de estarem passando fome, integrantes do PCC presos em Brasília ameaçam fazer uma greve de fome. Essas informações são do portal UOL. Marcola estaria contra a realização da greve por enquanto. Anteontem, por determinação da cúpula do grupo para cobrar melhor tratamento no Sistema Federal, integrantes da facção presos em São Paulo se recusaram a ir a audiências em fóruns do Estado. O governo de São Paulo afirmou que esses presos serão submetidos a procedimento disciplinar. Olha só. Agora vai, Augusto. Essas notícias confirmam, reafirmam a coragem do ministro Sérgio Moro ao declarar guerra a essas facções criminosas. Pela primeira vez o Brasil, o Estado brasileiro entrou em confronto com essas organizações, PCC, Amigos dos Amigos, Comando Vermelho, essas coisas aí. Pela primeira vez e com isso, e a pertinência da atitude do Sérgio Moro está sendo confirmada por esta, essas manifestações absurdas dos donos do sistema penitenciário brasileiro até recentemente. Tiveram o poder abalado agora, graças às ações do Sérgio Moro e de governos estaduais igualmente corajosos aí que se juntaram a essa luta. O Marcola está dizendo com isso, não é que ele perdeu 20 quilos, ele emagreceu 20 quilos que ele ganhou com refeições tipo Supremo Tribunal Federal, né? O Marcola, como os ministros do Supremo, estabelecia o próprio cardápio e comia muito bem e mais que três vezes por dia. Não tinha o que fazer, ele só tem que receber visita conjugal e comer. Só. Mais nada. E agora ele diz assim, não comparece a audiência. Tá aí. Vão, como é que é? Condução coercitiva. Agarra, joga lá no tribunal, porque a gente viu já vários vídeos em que presos desafiavam o juiz, insultavam o juiz impunemente. Agora tem que ir sim. E acabou esse negócio de comer o que eles querem. Mas o que é isso? Cardápio especial para o grande concorrente do nosso bravo Sérgio Cabral, que representa a corrupção política. Nem o Sérgio Cabral come tão bem quanto o Marcola. Eu tô rindo, eu não aguentei aqui. Não, mas é a pura verdade, ó. Só para mais um adendo aqui, o que eles estão fazendo? Eles estão repetindo maio de 2006, naquela época, quando houve, você vai lembrar, os chamados ataques do PCC ou os crimes de maio. 564 pessoas foram mortas violentamente no estado de São Paulo, 59 policiais e agentes de segurança estaduais só nos primeiros dias. Naquela ocasião, enquanto ocorria nas ruas do estado o confronto, né, entre o PCC e as forças de segurança paulistas, Marcola também fez greve de fome na prisão. Naquela época ele estava em Presidente Bernardes, Augusto Nunes. A greve de fome foi feita em 2006 e ocasionou 12 faltas disciplinares para o Marcola naquela época. Pois bem. Então, mas a gente pode seguir aqui falando. Vai, vai, vai. Falamos aqui sobre a greve de fome do Marcola. Já perdeu 15 a 20 quilos. Quero lembrar esse confronto que você mencionou. 2006 foi conhecido como, como é que é, crimes de maio. 564 pessoas foram mortas violentamente, sendo 59 policiais. E só terminou com a rendição do governo estadual, que atendeu às exigências dos líderes que foram transferidos para as cadeias que escolheram. Eu não me lembro se foi o juiz de Presidente Epitácio ou Presidente Bernardes, que são cidades próximas, que foi assassinado pelo PCC, porque ele era o juiz responsável pelas execuções penais, e ele ousou transferir os chefes do PCC para presídios mais seguros. Em resposta, eles ordenaram o assassinato do juiz nas ruas, numa das ruas da cidade onde ele exercia as suas funções. E o governo federal, o governo estadual continuou de joelhos diante dos senhores do crime que comandam essa organização. Agora as coisas mudaram. Eles que tentem fazer o que fizeram em 2006, não conseguem mais porque a lei de a comida não chegar ao presídio, as ordens emanadas do presídio não chegam aos soldados das ruas, porque eles estão sem meios de comunicação. Exatamente. Você falava, imagino, você se referia ao juiz corregedor, Antônio Machado Dias, de Presidente Prudente. E logo depois, eu me lembro de uma reportagem feita pela Rede Globo, que o Ministério Público abriu uma investigação e os responsáveis pela morte dele recebiam R$ 5 mil. É isso aí. Uma espécie de benefício. Isso aí. Zé Maria Trindade, um breve comentário. Passo aí a bola para você em Brasília. Silvio, o preso come muito bem. São empresas que fornecem alimentação e há uma licitação e cobrança da qualidade, e, inclusive, profissionais, funcionários públicos que fiscalizam a qualidade. O deputado Arnaldo Faria de Sá, de São Paulo, levou para o plenário da Câmara dos Deputados um resumo das comidas servidas nos presídios de São Paulo, por licitação. Eles têm de manhã o café da manhã com pão e manteiga, no meio da manhã tem outro café com um lanche, tem o almoço, que é a quentinha, uma marmita, no meio da tarde tem outra refeição, à noite tem a janta e, por último, tem um lanche, um café na parte da noite. O trabalhador, isso humilha o trabalhador brasileiro, o trabalhador que sua, que trabalha, não tem essa quantidade de refeições e muito menos nesta qualidade, porque são licitações para definir. E aí você pegava lá o cardápio levado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, é assim, bife, rolê, não sei o quê, com sobremesa de sei lá o quê, bife acebolado, não sei o quê, purê de um cardápio, assim, de restaurante e, repito, uma licitação onde há cobrança de qualidade. O que me animou no ministro Sérgio Moro e naquela proposta dele ao Congresso do projeto anticrime é de tratar de forma diferente o criminoso profissional. Isso ele fez.